E aí? Aqui é o Yeraki, caras, talvez para responder uma pergunta que muitas pessoas têm feito aí no canal. Depois da atualização, se eu não me enganei, 1.03 de Final Fantasy, no PS4 ficou com esse probleminha da margem preta em volta da tela. No Xbox eu não tenho certeza se ficou também, mas tudo leva a crer que sim, né? Uma atualização que deve ter vindo para ambos, né? Essa mudança aí. O que acontece? Se você vier aqui em opções, vier aqui em área de exibição, vai aparecer um tutorial de como resolver. No Xbox não tem como eu mostrar, mas pelo menos aqui no PS4 dá para mostrar para vocês. Aqui no PS4 você vai vir na área de configurações, você vai vir aqui em som e tela, configurações de área de exibição, e aqui você vai aumentar até ficar exatamente do tamanho do seu TV. Você vai confirmar. Isso daí não vai alterar os outros jogos aí, só altera os que se encaixarem nesse padrão aí de ajuste. No caso, Final Fantasy é o primeiro que eu vi até hoje, que deu esse pequeno probleminha aí. Eu ouvi falar que é por causa, na verdade, porque algumas TVs não estavam funcionando corretamente o jogo, não estavam exibindo na área normal delas. Então, para corrigir isso, teve esse ajuste aí para cada um poder personalizar a sua. Se você já tiver com o jogo iniciado aí, você vai ter que fechar ele e abrir novamente para poder surtir efeito das mudanças, né? E bem, é isso aí, cara. Se você está no Xbox, é o mesmo processo, você vai lá e vê como aqui em opções, né? Vai lá na área de exibição e vai aparecer o tutorialzinho de como resolver, creio eu aí. Mas basicamente é só isso aí. Muitas pessoas estavam me perguntando, então agora não vai ter esse problema aí mais. Então era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.